Fala pessoal, meu nome é Thiago Pereira, fui nascido e criado aqui no Complexo do Alemão e dia 10 de agosto estaremos lançando meu primeiro CD, álbum Me Renderei juntamente com um grande ato profético às 15h30 na entrada da Canità, na loja da Joag estaremos concentrados para evangelizar todo o Complexo do Alemão até o final da grota e às 18h30 um grande mover profético com todas as igrejas do Rio de Janeiro vamos estar adorando ao Senhor e lançando uma grande festa do meu primeiro CD e você que está assistindo esse vídeo está convocado a estar conosco nessa grande festa diante do Senhor declarando, o Complexo do Alemão vai dizer, Me Renderei a Ti Senhor o Rio de Janeiro vai dizer, Me Renderei a Ti Senhor traga um quilo de alimento não perecível porque estaremos ajudando aqueles que precisam às 18h30 na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, dia 10 de agosto não marque nada, convide a sua igreja, convide seus amigos, convide a sua família estaremos unidos em unidade dizendo o Senhor é o Deus do Rio de Janeiro nos ajude compartilhando esse vídeo ore por esse propósito maiores informações entre na nossa fanpage Tiago Pereira Me Renderei Deus te abençoe Te adoramos, ó Senhor aos Teus pés me renderei Erguerei as minhas mãos como um ato de adoração Te adoramos, ó Senhor aos Teus pés me renderei Erguerei as minhas mãos como um ato de adoração Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe